Aplausos Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly e eu sou violoncelista da Orquestra Simfônica de Vimeira. E hoje eu vou contar um pouquinho para você sobre o violoncelo. Bom, o violoncelo, ou cello, uma forma abreviada e derivada do italiano, teve origem no esplendor musical do século XVI na Itália, em um processo evolutivo da família das cordas. Embora isso, o violoncelo foi usado principalmente como instrumento acompanhante até o século XVIII, quando passou a ser importante como instrumento solista e no quarteto de cordas. O nome violoncelo parece ter se firmado por volta de 1680, a partir do termo violontino, um diminuto de violone, como era conhecido o antecessor do cello ainda no século XVII. Dentre todos os instrumentos da orquestra, o violoncelo é o que mais se compara com a voz humana, cobrindo desde o baixo até o contrato, em uma extensão de quase quatro oitavas. Situas-se na família das cordas entre o contrabaixo e a viola. O violoncelo vem ganhando cada vez mais espaço no cenário musical atual, justamente por sua versatilidade. Com o violoncelo, se pode tocar praticamente qualquer tipo de música. Justamente por toda essa versatilidade, se pode tocar em uma orquestra sinfônica, quanto tocar músicas de rock, jazz ou blues. Como exemplos, temos Apocalíptica, Tuchelos e The Piano Guys. E a seguir, vocês vão acompanhar a terceira suíte, o movimento bourré, com o violonceloista Fábio Beluco. Música 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 Eu vou falar sobre as cordas do violoncelo. Nós temos quatro cordas e elas são afinadas em quintas, ou seja, entre uma e outra cabem cinco notas. A primeira corda é a corda Lá, a mais aguda. Música Do Lá para a próxima, então, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Música Ré, Do, Si, Lá, Sol. Música Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Música As cordas são presas nas cravelhas e vai até a outra extremidade, nos fixos micro afinadores, que ficam no estandarte. Quando nós precisamos afinar distâncias grandes, quando está muito desafinado, a gente usa as cravelhas e quando são detalhes, nós usamos os micro afinadores, ou fixos. No século XVI, século em que nasceu o violoncelo, o arco tinha sua curvatura para cima, como no arco de arco e flecha. E a pedido do violinista Giovanni Battista Viotti, em 1782, o arco modificou, conhecido hoje como o arco moderno. Ao invés do formato côncavo, passou a ter uma curvatura convexa, que permite suportar mais a tensão da crina. As sedas do arco, na verdade, são a crina do cavalo, que passa por um tratamento e são postas no talão, reguladas por um parafuso, onde nós podemos, através dele, afrouxá-las ou apertá-las. E neste ajuste, nós podemos tocar, mantendo a curvatura do arco. Mas não basta apenas do arco, nós precisamos do breu, que é uma resina sólida, extraída da secreção das plantas. Ao passar o arco no breu, nós permitimos com que as crinas tenham maior aderência nas cordas e assim produzindo um belo som. Sem breu, sem som. Vou falar um pouco para vocês das partes do violoncelo. O violoncelo é um instrumento maravilhoso aqui, composto pela caixa, com o tampo frontal, o tampo traseiro, esse tampo todo bonito, trabalhado. A gente tem a voluta, que é todo esse trabalhado também, onde a gente prende as craveiras. Tem o braço do violoncelo, a gente tem aqui o cavalete, estandarte, que é preso aqui no espigão. Uma curiosidade bem legal é que esse espigão, o meu é um espigão de fibra de carbono, é um espigão leve. Para que serve o espigão? Antigamente, o espigão não existia, o cavalete era preso entre as pernas do instrumentista, mas com o passar dos anos, que foi criado esse apoio, e o espigão pode ser tanto de aço, que eu tenho aqui, um espigão de ferro, um espigão bem pesado. Quanto menos partes de aço a gente tiver no instrumento, melhor, menos vibração ele vai absorver. Então, a gente tem aqui o espigão de aço mais pesado, e tem esse espigão aqui de fibra de carbono, que é um espigão levinho. E para que serve o espigão? A gente vai apoiar, usar ele como apoio. E como eu regulo a altura do espigão? Então, a gente não pode simplesmente chegar aqui e estabelecer um palmo ou dois palmos. O espigão, ele depende, a altura, a regularidade dele depende do músico, depende da altura da cadeira. Então, eu tenho que aumentar ou diminuir ele de acordo com a situação. E é para isso que serve o espigão, com apoio para o instrumento. E para finalizar, o violoncialista Leonardo Borges irá apresentar para vocês agora um trecho do Rococó. E para finalizar, o violoncialista Leonardo Borges irá apresentar para vocês. E para finalizar, o violoncialista Leonardo Borges irá apresentar para vocês. E para finalizar, o violoncialista Leonardo Borges irá apresentar para vocês. E para finalizar, o violoncialista Leonardo Borges irá apresentar para vocês. O que é isso?